Ele tem que fazer alguma coisa, mas tá trabalhando, você não pode reclamar, tá trabalhando, a gente tá gravando, viu? Ei, ei, vocês vão colocar essas camisas aqui na promoção? Vamos colocar na promoção todas essas camisas, as calças, e vamos continuar com a promoção dentro da loja. Você vai comprar duas peças em toda a loja e vai ganhar a terceira peça. E além disso, a gente vai pegar quatro itens na loja, Jane, pra fazer uma super promoção agora em julho. Você vai comprar uma peça e vai ganhar outra de graça. Isso, é muito bom, é uma promoção de férias que a camisaria Tex faz que você não pode, não deve, de jeito nenhum perder, não é assim? E a promoção, gente, com qualidade, com produto bem feito, você vai comprar um produto igual ao que você compra no shopping, com qualidade, isso é super importante. Vamos comprovar isso já. Por exemplo, essas camisas aqui, por quanto você vai fazer? R$ 39,90, você vai comprar uma camisa dessa aqui, em algodão lavado, tinturado, é maravilhosa, R$ 39,90. Você vai comprar uma camisa e vai ganhar outra camisa, Jane. A outra é presente da camisaria Tex. E a calça de saja? Calça de saja, peletizada, 100% algodão, tinturado, até o tamanho 50. R$ 39,90, você vai comprar uma calça e vai ganhar outra calça de graça. Se quiser levar uma calça, levar uma camisa que é o mesmo preço, não tem problema, você compra uma e leva outra. Pode também. Pode misturar. E essas camisas aqui? Camisa social com barbatana externa ou barbatana embutida, colarinho americano, 100% algodão, até o colarinho 45, Jane. Eu tenho várias cores, R$ 39,90, não, desculpa, R$ 29,90. Mais barato. Você vai comprar uma camisa de R$ 29, vai ganhar outra camisa, gente. Mas isso aqui tá bom demais. Vamos andando nesse corredor que tem promoção também pra nós mulheres, tem mais promoção. Aqui retinho, ó, desse lado aqui, lá no fundo tem camisa feminina com a mesma promoção, viu? Comprou uma, a outra é de graça pra você. Vem cá, vem cá, vem cá, rapidinho. Vou mostrar essa camisa aqui, por exemplo, feminina. Fala o preço dela. Camisa R$ 29,90, a camisa feminina. Compra uma camisa feminina e ganha outra também, gente. Olha aí, tudo isso é camisaria. TECS, de segunda a sexta, das 9 até as 8, sábado das 10 até as 7, domingo da 1 até as 6 da tarde, na Avenida Imarés, número 100, bem ao lado do Shopping Birapuera. E o telefone você fala. 542-5257, vem conhecer a TECS, vai conhecer qualidade, gente. E vai adorar, com certeza. Com certeza. Com certeza.